Música Quando Jesus, lá naquela ceia maravilhosa de ter com os discípulos, uma ceia, um momento muito difícil, né? Um momento, assim, de estresse, de tensão. Ele falava algumas coisas, os discípulos não entendiam. Um momento perguntava, outra hora pararam de perguntar, porque era muita confusão na cabeça deles. Mas um ponto que ficou muito forte naquele momento de Jesus com os seus discípulos, naquela noite, foi que Jesus chegou para eles e falou, olha, vocês hoje não entendem, mas um dia vocês vão perceber quantas coisas maravilhosas, e como vocês serão. Hoje vocês são infantis, mas vocês serão adultos, vocês serão maduros, vocês produzirão coisas que vocês nem acreditam que acontecerá com vocês. E aí nós temos no Bíblio de Atos, os discípulos aguardando a descida do Espírito Santo, 120 pessoas reunidas, de repente desce o Espírito Santo, eles conseguem falar em 16 línguas diferentes, as pessoas que estavam ali na festa, percebem que alguma coisa diferente ali, e Pedro aproveita a oportunidade e prega, e 3 mil pessoas se convertem. Vocês imaginam isso? Imaginem o Pedrão, a reação deles, dizia que, uau, Jesus falou, mas eu não entendia que seria nessa proporção. E o Pedrão se levantando, um pescador fedido, com roupa muito simples, com a barba sem muito bem fazer, sabe aquele cara brutão? Ele se levanta, prega com ousadia, com coragem, diante de pessoas ricas, na maior parte das vezes deles, e ele prega, as pessoas entendem claramente, o Espírito Santo mexe no coração, 3 mil, e a palavra usada ali no início, 3 mil almas. Crie, naquilo que Pedro fala, coisa que era muito difícil para Jesus, de repente o Pedro está fazendo. Que coisa legal. E daí, essas pessoas queriam só estar juntas, e supriam necessidade dos outros, e queriam aprender mais, queriam saber mais. Você imagina uma situação dessa? Os discípulos toda hora, vem aqui, eu quero aprender mais, vem aqui, eu quero, me fala mais. e iam de casa em casa, repartiam o pão. Eles não tinham ideia, de que um dia isso poderia acontecer. Eles estão nas nuvens, todo pastor, todo missionário, sonha isso. E como é difícil? Eles estavam vivenciando isso. e de repente, Pedro entra lá no templo, estão convivendo ali no templo, aquela oportunidade de estar orando às 3 horas da tarde, e olham para o coxo, eles dizem, poxa, não temos dinheiro, nada, não, mas, não tenho prata, nem ouro, mas vem aqui, dá a mão aqui, levanta e anda. Pedro não tinha tido uma experiência. E se o cara não andasse. Percebe o que está acontecendo aqui, Pedro, naquela ousadia dele, naquele momento de, sei lá, por que eu estou fazendo isso? Deus colocando o coração dele, e aí Jesus muda a vida daquele jovem. E aí eles saem do sol, vão para o pêndulo, e começam a ensinar as pessoas, e sim, mais 2 mil pessoas, e aí a Bíblia de almas fala para homens, chegando o número, então, agora, a 5 mil homens. Eu acho estranho aquilo que acontece na narrativa de Atos, porque todas as vezes que fala homens, eles estão excluindo crianças e mulheres. Isso aconteceu na multiplicação dos pães. Eu não sei se é isso que Lula está fazendo aqui. Por que ele usa almas no primeiro momento da contagem e agora ele usa homens? Será que era no sentido genérico de pessoas? Ou será que agora ele falou só de homens e era a multidembre? As pessoas que se converterem eram muito mais do que 5 mil pessoas. Porque quando falava homens, muitas vezes, eram pessoas acima de 30 anos. Eu não sei, não sei explicar isso. Ninguém comenta nada a respeito disso. Será que era só 5 mil homens ou 5 mil pessoas integrais, totais? E de repente, Pedro, ó, já que vamos aqui, já que se reuniram, estamos aqui na sombrinha, deixa eu falar para vocês e que Jesus, ele morreu, ressuscitou, está lá no céu aguardando algum tempo para fazer refrigério para toda a nação. E hoje é necessário que vocês se arrependam, que vocês creiam nele para cancelar os pecados, para que tenham vida eterna. Pedro falando com todos aqui. E aí, até esse momento, até esse detalhe, até esse exato momento, chegando ao final da tarde desse dia, vai acontecer uma mudança, nessa trajetória para cima. O sonho do Pedro, o sonho dos apóstolos, vai acontecer algo que vai mudar e vai ser constante em todo o livro de Atos. O que nós vemos aqui nesse texto é a primeira oposição, o primeiro tombado, o primeiro engenheiro dos apóstolos. E por que será que Lucas, no seu livro, não poderia deixar de falar a respeito das oposições, das perseguições, dos sofrimentos, das ameaças? Por que ele não deixa fora e só narra as coisas boas? Porque Lucas tem um propósito. Quando Lucas escreveu o seu livro, ele está escrevendo diretamente para um homem, inicialmente, com o propósito de talvez um amigo dele, uma pessoa que ele conhecia, chamado Teófalo, uma autoridade grega, uma pessoa que talvez tinha se convertido recentemente, e que tinha abraçado o Evangelho, e o Evangelho tem causado mudanças grandes na sua vida, mas ele tem ouvido que as pessoas envolvidas diretamente com a expansão do cristianismo, que são os apóstolos, líderes dessas igrejas, têm sido colocados em cadeia, têm sido perseguidos, alguns já foram mortos. Então, peraí, e por quem? Por bandidos? Não, não é por bandidos. Eles foram julgados, foram perseguidos, foram impedidos de seguir a sua vida pela religião judaica. Não somente pelos judeus, a melhor religião que tinha, e a melhor organização religiosa que tinha, que governava toda a Palestina, mas também pelas autoridades romanas, o império que governava. Então, não são bandidos que estão perseguindo o cristianismo. É o meio político, são as autoridades políticas e são as autoridades religiosas. Então, se essas duas instituições têm sido os perseguidores do cristianismo, então a grande dúvida que fica é o cristianismo é ilegal? Ele é ilícito? Ele é correto? E se o teófilo abraçou o cristianismo, será que eu entrei num barco furado? Será que me enganaram? Mesmo essas transformações que aconteceram na minha vida, será que isso não vai acontecer comigo? Eu vou ser considerado também ilegal? Um bandido? Um criminoso? Porque Tiago foi morto pelo óbito. Paulo está sendo perseguido. Pedro foi perseguido. E várias... A igreja está sendo perseguida e morta. Tanto pelo judaísmo como pelos romanos. Então, uma das questões do propósito de Lucas ao escrever o livro de Atos, foi para comunicar, foi para afirmar a teófilo que o cristianismo, ele é legítimo. Da mesma forma que Jesus foi injustificado, injustamente, perseguido e até morto, da mesma forma está acontecendo agora com os apóstolos. Tanto os romanos como os judeus perceberam e de forma ilegal, injusta, fizeram o que fizeram com Jesus. Da mesma forma, isso está acontecendo novamente e do mesmo jeito com os apóstolos. Então, a tese de Lucas é que ele quer encorajar teófilo afirmando que o cristianismo é legítimo e que as perseguições e as acusações são provenientes do maligno. Peraí! Marinho! judeus e gentios e os romanos tudo o que eles fizeram provém do maligno. Então, se provém o santo teófilo pode ficar tranquilo. Ele está em boa companhia e ele está agradando a Deus. E os apóstolos e a igreja por tudo aquilo que eles passaram eles passaram por injustiça por ilegalidade por inveja e eles naquilo que eles fizeram tanto Jesus como os apóstolos como a igreja eles estavam agradecendo a Deus. Então, o texto que nós vamos ver hoje é o capítulo 4 versículo 1 a 22 se você quiser acompanhar nossa Bíblia nós vamos colocar o texto aqui nós vamos verificar algo assim que Lucas faz de uma forma brilhante. Essa é a preocupação de Lucas. O cristianismo é legítimo e provou isso com as atitudes com as ações com as afirmações de Deus com as pregações que eles fizeram enquanto as perseguições elas são provenientes do maligno. Então, Lucas vai narrar o texto e ao mesmo tempo que ele está narrando ele está mostrando ações, atitudes que são provenientes do maligno e ao mesmo tempo ações e atitudes que são aprovadas por Deus que se refere à igreja e aos apóstolos. Então, nós vamos ler ao mesmo tempo e vamos descobrir uma série uma lista enorme dessa comparação que Lucas faz entre os apóstolos e a igreja e entre o meio principalmente agora na primeira perseguição referente às autoridades e aos judeus. Vamos lá no capítulo 4 versículo 1 o texto começa falando assim falavam eles ainda quem falava? Então, só qual? No caso mais aqui Pedro mas não somente Pedro quando a multidão e agora quase 5 mil eles foram para um pórtico de Salomão que era um albedre que era uma cobertura eles se espalharam ali então os 12 apóstolos e mais aquelas pessoas os primeiros convertidos começaram a se reunir ali e estavam falando estavam comunicando estavam explicando o que era aquilo que estava acontecendo quem era Jesus? Ele é o Messias e toda aquela palavra de Pedro foi comunicar Pedro comunicou e aí se reuniram em pequenos grupos e as pessoas iam explicando o que Pedro tinha acabado de falar Pedro era um impulsivo aquele que comunicou a mensagem na sua integralidade mas as pessoas iam comentando o que que ele falou? por que que é isso? e os discípulos apóstolos ali estariam ajudando para facilitar esse entendimento aí dos apóstolos nós vamos ver daqui a pouco como que isso acontece então eles falavam eles estavam falando talvez aqui já quase há duas, três horas já de reuniõezinha dessa reunião de explicar a respeito de Jesus então falavam eles ainda um pouco quando sobrevieram a ideia é de chegar chegaram chegaram com tudo chegaram firmes chegaram diante deles saem da frente nós vamos entender por que eles fizeram isso chegaram e sobrevieram os sacerdotes o capitão do tempo algum comentário fala que é Sagan o nome desse camarada aqui que era da época e os saduceus versículo 2 eles estavam ressentidos ofendidos estavam nervosos por causa dos discípulos ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos por que que eles estavam ressentidos primeiro que os sacerdotes e sumo sacerdotes eles é que cuidavam de toda a administração tudo aquilo que acontecia no templo e o capitão aqui é o secretário executivo do sacerdote era o homem a segunda pessoa de maior influência e autoridade em Israel não havia rei então quem mantinha o poder político aqui a influência política e tinha relações com Roma eram os sacerdotes que eles pertenciam ao grupo dos saduceus e os saduceus sacerdotes eles eram colaboracionistas eles eles concordavam com o poder de Roma ali eles eles eram tipo do antigo partido brasileiro PFL você lembra desse partido era chamado partido da frente liberal era caracterizado por um partido que era o partido murista eles estavam em cima do muro eles somente estavam preocupados com o que que eu ganho então se a esquerda está trazendo uma vantagem eu vou apoiar a esquerda se a direita está então eu vou apoiar a direita eles estavam interessados mais neles então o poder que eles tinham do ano 37 ao ano 67 depois de Cristo 28 sumos sacerdotes existiram nessa época em 30 anos e pertenciam a linhagem de 4 famílias que eram a linhagem de Arão a linhagem dos Levitas era uma luta de poder eram pessoas ricas as pessoas que mandavam e determinavam tudo e principalmente tudo aquilo que era referente ao tempo e entrava muito dinheiro agora uma coisa que é absurda eles não valorizavam a literalidade das escrituras eles eram teólogos liberais eles não davam muito valor à tradição oral das escrituras eles eram contrários aos fariseus os fariseus nesse sentido eram melhores que eles eles não criam em anjos não criam na ação sobrenatural de Deus e criam somente que Deus tinha um plano de um dia trazer o Messias e salvar exclusivamente a Israel mas se salvar assim no sentido secular enquanto aqui eles não criam que após a morte haveria a continuidade da vida e não tendo a continuidade da vida não existiria a ressurreição e essas pessoas estão cuidando da nação de Israel então para eles cuidar da nação de Israel o que que é? é tentar fazer a paz ali com Roma para que Roma fosse um pouco mais flexível ajudar se não fosse tão não cobrasse tanto impostos e que a nação de Israel vivesse um tempo de paz tranquilidade é aqui e agora somente isso morreu acabou essas são as pessoas que estão cuidando da nação de Israel então a importância da pessoa viver bem a vida com Deus para que Deus abençoe e a pessoa tenha os filhos uma fazendinha uma terrinha um emprego e saúde boa só que o que importa é só aqui é essas pessoas que vêm diante dos discípulos com todo aquele poder que mandavam o tempo que agora vem uma reunião muito grande e que os discípulos estão pregando sobre quem qual que era o assunto principal ressurreição exatamente contra aquilo que eles pregaram e ensinaram eles já tinham tido muita dor de cabeça com Jesus e agora estão vendo um grupo de pessoas pregando e é interessante que é o versículo 12 que é sentido por causa dos discípulos ensinaram então a ideia de ensinar é um a um dois a dois é um com dois três pessoas explicando exatamente respondendo perguntas e não somente ensinarem mas anunciarem aquele momento de falar alto só você fala e só você pregar é o que eu estou fazendo aqui agora e o ensino é aquilo que ele faz os pequenos grupos sentamos ao redor e fazemos perguntas e levantamos questões e interagimos então ali os discípulos estavam cumprindo a grande comissão qual que foi a grande comissão qual foi a ordem que Jesus deu para os discípulos e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura ensinando e pregando então os discípulos estão sendo fiéis aquilo que Jesus Cristo falou então Lucas coloca esse ponto os discípulos estavam fazendo exatamente aquilo que Jesus mandou eles fazerem enquanto esses homens eles estão com invejas e estão sendo intolerantes eles não tem a cabeça aberta para ouvir os discípulos espera aí explica para nós o que é isso que você está fazendo não interessa se estão aglomerando e falou em ressurreição não interessa vocês estão errados nós estamos certo eles não tem o coração aberto para ouvir Deus falar e por causa da inveja então eles vão promover a perseguição e vão promover a oposição aos discípulos então o que nós vemos aqui Lucas já é de início mostra que essas pessoas que estão perseguindo eles são invejosos e intolerantes enquanto os discípulos estão sendo exatamente fiéis àquilo que Jesus mandou eles fazer versículo 3 além de chegarem ressentidos eles tomam de cara uma ação e os prenderam recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte pois já era tarde então seis horas quase seis horas Pedro entrou às três horas na porta formosa aqui talvez quase seis horas e aqui depois da noite não podia ter prisão e nem julgamento então já vamos prender e vamos livrar-nos desse problema agora Pedro passou por essa experiência Pedro viu e esteve presente no momento que Jesus foi preso e tudo aquilo que fizeram com ele mandaram pra lá mandaram pra cá julgamento ilícito julgamento ilegal e aonde e como tudo acabou com Jesus o que será que passou na cabeça mesmo acabou o sonho se fizeram com ele essa será a minha última noite eu liguei ele na fogueira agora não passa pela mesma coisa estava tão bom eu estava comendo pão cada dia eu estava numa casa diferente tomando um lanche no pequeno grupo acabou de repente o que nós vemos aqui que Lucas coloca uma segunda dica de como que a oposição fazia eles tentavam impedir então eles sempre agiam pra impedir aquilo que estava acontecendo aquilo que estava fazendo então uma das coisas que vai acontecer constantemente no evangelho no livro de Lucas é que haverá inveja e haverá impedimento chegando algumas vezes até a morte apedrejamento então é uma tentativa de impedir então essa primeira ação dos judeus aqui dos sacerdotes dos santos seus é impedir os discípulos de pregar depois gentil agora toda vez que você é preso você passa a ter uma certa fama você foi preso muitas vezes você só prende a pessoa só pra pessoa passar uma noite na cadeia na prisão ela muda radicalmente a vida dela muitos pais nos Estados Unidos eles fazem isso pais interessante o filho bagunça assim apronta alguma coisa e aí o filho vai e a polícia ela aprende não importa quem é o quanto que a pessoa é rica se é filho de juízo não importa a polícia vai lá está fazendo alguma coisa errada pega e prende e muitos desses pais aí a polícia liga para os pais e fala assim olha o seu filho está preso porque estava dirigido bêbado alcoolizado está bagunçando fazendo barulho alguma coisa e muitos desses pais sabem o que eles fazem deixa ele passar uma noite na prisão a pessoa alguns mudam outros pioram então a ideia dos sacerdotes é que vamos deixá-los eles passarem uma noite e aí a gente julga então essa experiência talvez nos assuste já que Jesus foi morto então se eles saírem de manhã pode ser que eles não desculpa aí perdão nós não sabíamos que não podia não pagamos a taxa da pregação do tempo então talvez isso mude já eles então eles estão com essa vamos impedir agora e depois a gente resolve o assunto percebe o 4 muitos porém dos que ouviram a palavra aceitaram subindo ao número de homens a quase 5 mil ao mesmo tempo que estão prendendo o Pedro aquele grupo está se multiplicando Lucas coloca lado a lado enquanto a oposição está impedindo o progresso o plano de Deus a expansão do reino de Deus os discípulos com suas vidas com a sua pregação estão multiplicando o povo de Deus que é o objetivo de Deus que é a razão de Jesus ter vindo aqui na terra e pagado o preço do pecado quem está certo nisso? será que os judeus estão são legítimos nisso? impedir a ação de Deus enquanto os discípulos estão com as suas vidas com a sua pregação no seu em si multiplicando o reino de Deus então Lucas está tentando convencer Teófilo nisso Teófilo fica tranquilo você está em boa companhia os discípulos estão simplesmente sendo instrumentos de Deus para ampliar para expandir o reino de Deus e é interessante que Lucas fala no versículo 4 muitos porém dos que ouviram a palavra crer não sei se a Bíblia está a palavra crer mas a palavra aceitar aqui ela está ligada a aceitar como verdade isso é verdade Jesus Cristo é Deus Jesus Cristo era homem morreu por causa dos nossos pecados e eu creio eu aceito essa verdade para a minha vida e passo a viver e propagar isso como verdade para mim então assim não é simplesmente aceitar é admitir que aquilo é verdade é mudar toda a sua compreensão de como o homem é salvo qual é a justiça do homem uma das coisas mais difíceis para os judeus é aceitar que ele não tem mérito não tem crédito nenhum para com Deus o judeus com a sua religiosidade com as suas ações com as suas participações nas festas com os seus dízimos com os seus rituais com a sua generosidade em ajudar um paralítico ele acreditava que com isso ele estava obtendo crédito diante de Deus e que um dia ele seria justificado diante de Deus por suas obras os seus pecados seriam cancelados porque ele fez boas obras e essas pessoas aceitaram o contrário daquilo que eles pensaram eles aceitaram que Deus enviou Jesus porque não há um justo sequer todos se extraviaram não há quem busque a Deus e todos necessitam da expiação da morte de Jesus para ser santo então esses judeus tiveram que jogar fora toda a sua crença para acreditar nisso um gentil uma pessoa que não tem muito pensamento do que a vida é eterna do que a pecado é mais fácil de aceitar de mudar a sua mente do que um próprio judeu judeu está arraigado é uma história de séculos e séculos transmitida de geração em geração muito conhecimento muito apego a essa teologia eles tiveram que jogar fora e aceitar aquilo que os apóstolos estavam pregando então não somente ouviram então a fé vem pelo ouvir eles ouviram e aceitaram admitiram aquilo com verdade e Lucas está falando enquanto uns estão trazendo impedimento os discípulos estavam trazendo multiplicação o reino estava crescendo versículo 5 então Pedro passou a noite na cadeia no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades eles estavam em Jerusalém será que esse texto está dando a ideia para nós que eles essas autoridades mandaram vir pessoas de outros lugares para vir até Jerusalém para julgar o caso ao meu ver aqui a preocupação deles é muito grande eles tiveram muitos problemas com Jesus foi estressante tudo aquilo que eles fizeram tudo aquilo que eles tiveram que fazer para convencer Pilatos que Jesus tinha que ser crucificado Pilatos sempre querendo sair tirar Jesus livrar Jesus e toda vez que Pilatos trazia uma forma para escapar eles bolavam com outra ideia para pegar Pilatos e Pilatos se complicou diante deles então isso trouxe muito estresse para essas autoridades e eles estão percebendo que esse estresse agora continua com os apóstolos então eles estão mas eles não querem ter alguns problemas que aconteceu por causa que eles não tomaram algumas providências então estão preocupados de fazer com que o processo agora seja lícito a medida e na segunda cabeça deles então no dia seguinte reuniu-se em Jerusalém as autoridades os anciãos as pessoas experientes pessoas sábias pessoas que viveram a vida que conhecem como que as decisões devem ser tomadas para não trazer problemas para vocês as pessoas que são consultadas com referência a como a vida funciona os anciãos os velhinos naquela época tinham muita autoridade tinham muito poder então eles reuniram chamaram esse pessoal para que tudo aquilo que fizesse fosse bem feito para acabar com aquele problema chamaram os escribas um grupo de pessoas que copiavam os textos bíblicos e sabiam decor quase todo o texto do antigo testamento e mais os comentários de alguns rabinos de alguns professores esses escribas são chamados muitas vezes nos evangelhos de doutores da lei então são aqueles pessoas que ensinaram que explicaram que entendiam que qualquer consulta eram quase aqueles advogados brilhantes que tem aqueles livros de lei assim quase decorados então chamaram os anciões dos homens experientes chamaram os escribas e aí veio um sumo sacerdote Anás vírgula Caifás peraí tem um problema nós já vimos isso em João só havia um sumo sacerdote o sacerdote principal por vez e aqui nós temos o Lucas chama e também o sumo sacerdote Anás e Caifás Anás é o sub Caifás é o gênio então havia um nepotismo havia um gerenciamento de autoridade de sequência de substituição dos dos sumos sacerdotes de uma forma assim maldosa e ilegal para manter o poder dentro da família então algumas ações alguns poderes eles eram exercícios de forma ilegítima uma das ações e um dos poderes aqui é a ação e como as pessoas chamavam Anás de ainda sumo sacerdote ele tinha sido sumo sacerdote mas ele não largava o osso isso acontece também com Jesus Jesus é levado a casa de Anás e depois junto estava Caifás mas era Caifás que era o sumo sacerdote da época mas Anás ainda exercia poder ele não deveria ter nenhuma influência ele já ocupou a sua vez mas agora o poder era tão importante que eles não deixavam de ser então eles fazem o processo aqui é totalmente em família e a coisa tão grave que vai aparecer João que a gente não sabe quem é não é o apóstolo João um tal de Alexandre que a gente não sabe quem é e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote então toda a família todo mundo para apoiar aquilo que Anás e Caifás vai falar e possivelmente João Alexandre então já que aparece aqui logo esse ministro da família pode ser que João Alexandre era um dos mais influentes da família de Anás e Caifás então são é uma autoridade de nepotismo de de complor de conlui não é uma autoridade legítima e Lucas está falando olha quem está impedindo os apóstolos eles estão agindo de forma eles são incoerentes eles são ilegítimos na posição em que ocupam e ao mesmo tempo os discípulos agem com legitimidade veja o que fala aqui e pôndos colocar os discípulos perante eles os arguiram perguntaram para eles com que poder ou em nome de quem fizeste isto curar o paralítico com que poder qual poder que Pedro usou para curar o paralítico ele usou um um pezinho de arruda ele fez um um despacho lá ele fez algum ritual sabe meio oculto misterioso ele usou alguma substância alguma química estranha ele invocou o poder de algum deus estranho a pergunta é esta com que poder e qual foi o poder que 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 curou o século ou o paralítico qual foi o poder o Espírito Santo Jesus em nome de quem a ideia é que quem que deu autoridade para vocês fazerem isso porque o templo era governado pela autoridade do sub-sacredor dos inscritos então nada do que podia acontecer aqui tinha que ter autorização você não podia chegar lá e começar a montar uma banquinha e vender cd do apóstolo Pedro não podia tinha que ter autorização qualquer reunião ali se estivesse um pouco de desacordo podiam bater papo sentar Jesus fazia muito disso mas quando as pessoas queriam chegar os inscritos sempre estavam lá quem que ele está fazendo o que ele está pregando na humanidade de chegar então eles estavam circulando e tem algumas pessoas que eram conhecidas então não tinha problema nenhum Jesus era um problema para eles e agora eles estão perguntando quem autorizou você em nome de quem vocês fizeram e a resposta é quem que autorizou eles Jesus é em nome você fazer algo em nome de alguém é o que? é uma autoridade por exemplo o cônsul brasileiro aqui no Japão ele está em nome do governo brasileiro ele está representando então o poder autoridade não era de Pedro não é eu quis fazer pronto acabou eu fiz em meu nome não ele estava fazendo aquilo que Pedro fez curando o paralito que ele fez em nome de Jesus então Lucas a conclusão de Lucas é quem tem mais autoridade? as autoridades judaicas ou Jesus? quem manda no universo? quem criou o universo? quem é soberano? quem é senhor? quem é o soberano absoluto? os judeus os sacerdotes não tinham nem poder sobre Roma tinham poder ali muito limitado e lutaram por esse poder e faziam sofrer não dormiam muitas vezes nem à noite porque preocupados talvez um golpe entre as próprias famílias e o Jesus é aquela pessoa que deu autoridade para Pedro fazer então Lucas está colocando para Teófilo enquanto a religiosidade ela é ilegítima os discípulos eles eram legítimos porque eles estavam fazendo em nome de Deus continuando aqui versículo 8 então Pedro cheio do Espírito Santo lhes diz autoridades do povo e anciãos diz que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo porque foi curado primeiro aquilo que Jesus prometeu a Pedro não é Pedro quando o Espírito Santo te capacitar Pedro vocês serão maduros vocês vão contribuir tanto com o reino de Deus vocês nem vão acreditar então Pedro chega ao Espírito Santo e diz autoridades do povo e anciãos aqui reflete respeito mesmo Pedro fazendo em nome de Jesus mas aquelas autoridades estavam sobre ele aquelas autoridades foram estabelecidas por Deus Deus permitiu que aquelas autoridades mesmo corruptas fossem autoridades sobre o povo existe um limite quando Deus interfere Paulo fala que toda autoridade é estabelecida por Deus dando para nós a ideia de que nós devemos estar sujeitos a toda autoridade até que essa mesmo que essa autoridade seja corrupta seja maligna então nós devemos agir com respeito com submissão algumas vezes mas quando chega a um limite em que essa autoridade me obriga a desobedecer a negar a Deus então aí eu ultrapasso eu passo por ela e me mantenho fiel a Deus isso aconteceu com Daniel quando a autoridade impôs sobre ele na Búmula impôs sobre ele a obrigatoriedade de comer carne e que não eram costumes dos judeus que eram até indignas para os judeus inicialmente Daniel ele não foi rebelde foi respeitoso e sugeriu uma opção então uma forma dele não desrespeitar não desobedecer aquela autoridade mas uma forma dele ainda continuar obediente mas ainda sendo obediente a todo o curso a Deus se eles não permitissem Daniel falar então me desculpa e isso aconteceu tanto com Daniel como com os amigos de Daniel porque no momento que eles foram obrigados a adorar outros deuses falaram desculpa nós vamos obedecer a Deus a todo custo ah se vocês não obedecer nós vamos jogar vocês na fornada pode jogar ah mas o seu Deus não vai te livrar se ele nos livrar tudo bem se não nos livrar nós vamos obedecer a Deus a todo custo então tem um nível tem um ponto em que a autoridade mesmo que a gente desrespeite ela desobedeça mas ainda devemos agir com respeito e é o que Pedro faz aqui então Pedro ele agiu com integridade com respeito ele nunca faltou a mesma forma com Jesus você nunca vai encontrar Jesus desrespeitando e não sendo íntimo com relação às autoridades então Pedro chega de Espírito Santo e diz autoridades do povo e ações ele trata respeitosamente disso que hoje somos interrogados a propósito do benefício nós fizemos uma coisa boa nós somos instrumentos por Deus para trazer algo bom é por isso que vocês estavam julgando feito ao homem inferno e do modo outra acusação que vocês falam para a gente não é somente porque de forma errada de forma contrária aos princípios e valores da nação judaica nós não transmitimos nenhuma lei nós não trouxemos nenhuma heresia nenhuma idolatria nenhum ritual estranho da nação judaica então Pedro está falando tanto do benefício do que foi feito como pelo modo do que foi feito hoje nós temos um problema muito sério do meio cristal que nós aceitamos como válido através dos resultados se deu certo é certo ah mas usou isso daqui usou esse artifício fez aquilo lá ah mas deu certo então é válido nós não devemos considerar algo correto e certo sem considerar o modo o que isso foi feito ah mas a pessoa então a gente faz alguma coisa assim na igreja e traz aí alguns rituais assim porque isso vai aumentar as pessoas vão ter mais medo de Deus vão ter mais temor peraí você está usando querendo produzir algo bom através de um modo errado e Pedro está falando o modo com que foi feito foi de forma correta não transmitimos nada não usurpamos nada não 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 interferimos em nada daquilo que não agrada a Deus então Lucas está falando que os discípulos agiram com integridade e respeito eles não não eram provocadores eles não eram pessoas que irritavam desnecessariamente pessoas que estavam acima dele eles agiram da forma que deve ser feito de autoridades versículo 10 vai falar vai mostrar uma comparação entre essas autoridades e o próprio Deus e é interessante como Lucas vai narrar isso como o que Pedro falou veja o versículo 10 tomar conhecimento ele está dando uma aula para os religiosos fiquem sabendo é o que vocês não sabem eles eram os donos do saber eles sabiam tudo quem não sabia várias vezes quando Jesus estava relacionando lá ele estava agitando pessoas as pessoas estavam ficando junto com Jesus os religiosos falavam assim esse povo não sabe nada esse povo é ignorante então Pedro estava nessa categoria nesse grupo que era considerado pelos religiosos como pessoas ignorantes e aí Pedro agora está falando olha vocês ficam sabendo algo que vocês não sabem Pedro está infelizando a coisa vocês é que são ignorantes vós todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno a quem vós crucificaste uau Pedro que foi preso e quando uma pessoa é presa ela é considerada o que? ela é presa porque ela é criminosa e no julgamento uma pessoa que está sendo julgada ela é ré é a pessoa que é considerada que tem culpa Pedro está falando aqui eu fui preso porque vocês não consideram ré ré mas quem é ré são vocês ele fala vocês crucificaram vocês mataram vocês assassinaram Jesus foi por vocês assassinado vocês são culpados da morte dele e ele vai falar alguma coisa bem interessante Jesus Cristo o Nazareno o desprezado e é isso que Jesus veio o nascimento dele foi muito simples foi muito desprezado não tinha nenhum lugar para dormir apesar dos anjos e tudo e a manifestação de Deus ali e tal mas diante da humanidade aquilo foi muito comum Jesus teve um nome comum morou num lugar como o Nazaré e os próprios escribas daquela a mentalidade judaica eles falavam que daquela região não vinha ninguém plantando eles até esqueciam de Naum porque Naum veio daquela região e até foi dada uma cidade com o nome dele Cafarnaum mas para eles Jesus viveu uma vida comum roubas comuns foi julgado como um bandido comum foi condenado como um bandido comum e morreu como um criminoso comum então esse Nazareno que viveu de forma comum tão pequena a quem vós crucificaste e a quem Deus do universo Deus universal não somente Deus não é somente Deus do Israel o Deus grandioso que criou os céus e a terra e tudo mais Deus ressuscitou enquanto vocês mataram ele Deus ressuscitou estão percebendo o que Pedro está fazendo aqui que ousadinha e Deus ressuscitou dentro dos mortos sim em seu nome é que este está curado perante vós então eu tenho autoridade não minha por ser Pedro mas Jesus me deu essa autoridade eu estou fazendo em nome dele ele é o Senhor Deus o ressuscitou então se Deus o ressuscitou nele não foi considerado nenhum mal nenhuma maldade nenhum crime vocês o acusaram e criminalizaram ele mas Deus encontrou ele deitado lá no túmulo e ressuscitou ele justificando dizendo nele não foi encontrado nenhum mal é nesse nome esse nome me autorizou a fazer isso quando eu vi o paralítico levanta-te em nome de Jesus por isso que eu não preciso pedir autoridade autorização para vocês vocês deviam estar alegres com isso deviam estar felizes com isso porque Deus está operando no nosso meio não sou eu Pedro já tinha falado não é por causa de nós é por causa desse nome versículo 11 este Jesus é pedra rejeitada por nós os construtores Pedro mostra novamente o respeito e uma acusação Pedro reconhece e diz para eles vocês são construtores Deus estabeleceu na nação de Israel pessoas que ajudassem a construir a nação de Israel colocar pedrinhas no prédio da nação de Israel fazer dela uma grande nação e identificar quais as pedras corretas e quais as pedras que eram ilegítimas erradas que não deveriam estar nessa construção da nação de Israel vocês são pessoas que Deus comissionou chamou capacitou para vocês exercer essa função colocarem as pedras corretas e jogarem para fora as pedras que não são necessárias ou que não devem estar nessa essa função essa é a função de vocês por isso que Deus chamou por isso que Deus deu a palavra por isso que Deus capacitou vocês só que Jesus ele foi uma pedrinha comum a primeira palavra que pedra rejeitada é aquela pedrinha que não não tem valor vocês olharam para Jesus não joga fora não devem estar aqui não coloquem ela aqui então por causa que se crucificaram eles rejeitaram a pedra rejeitada por vós os construtores mas Deus tornou essa pedra como pedra angular ele vai estar o salmo 118 pedra angular é uma pedra de esquina está isso na impressão de vocês pedra angular é uma pedra de esquina hoje nós temos uma tecnologia e no Japão usa mais construção de madeira mas em países onde usa pedras tijolos hoje o tijolo é bem diferente você tem as colunas com concreto com ferro e tal mas antes não existia tanto isso então você tinha que escolher as pedras corretamente e bem na quina ou embaixo ou em cima você tinha que colocar uma pedra que trazia muita segurança para vocês era onde que ela ia ter todo o controle da estabilidade dessa casa era o fundamento se você errasse nessa pedra um vento um pequeno terremoto destruia toda a casa então era chamada pedra de esquina pedra angular a pedra que ficava nesse ângulo para sustentar quase toda a casa então os apóstolos Pedro está falando que vocês rejeitaram a pedra pequenininha a pequenininha Jesus era comum demais vocês não deram atenção simplesmente mata ele acaba o problema e já resolvemos essa buvuca que está acontecendo aí mas Deus tanto declarou como essa pedra é a pedra é o lugar todo o fundamento do reino de Deus é baseado nessa pedra e Mateus duas vezes Jesus Cristo fala a respeito da igreja ele fala que quando Pedro declara assim tu és o Cristo o filho de Deus que Jesus fala sob esta pedra edificarei a minha igreja o reino de Deus ele é fundamental na declaração de que Jesus e na verdade Jesus é filho de Deus o reino de Deus é baseado nisso é o alicerce se você tira essa ideia de que Jesus é o filho de Deus aquele que morreu ressuscitou que fez expiação para os pecados o reino de Deus não se sustenta pode ser qualquer outra coisa menos reino de Deus pode ser uma agraviação um grupo de pessoas que se gostam que se ajudam que gostam de comer um lanchinho junto que gostam de ir para a praia junto que gostam de cantar algumas músicas menos reino de Deus menos povo de Deus então o alicerce a pedra de esquina que sustenta o povo de Deus sustenta o reino de Deus sustenta a igreja de Deus é a afirmação de que Cristo é o cabeça ele é filho de Deus ele é Deus então o que ele fala assim por causa disso não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos novamente Pedro está falando alguma coisa espetacular vocês todos conhecem esse versículo esse é um dos versículos juntamente com João 3,16 é o versículo um dos mais importantes na Bíblia é a afirmação categórica que nós temos que entender porque muitas vezes nossa cabeça se confunde nós achamos que Jesus é um dos caminhos é um dos salvadores ou talvez o salvador da nação de Israel e nós precisamos ser salvos de outro jeito essa é a mentalidade da nação de Israel mas Pedro está falando aqui enquanto vocês estão achando que o Messias é salvador da nação de Israel Jesus é o Messias e não é somente da nação de Israel ele é salvador de tudo aquilo que existe debaixo do céu ele é o salvador de todas as pessoas humanas não no sentido universalista mas é que ninguém será salvo se não for por Jesus é pvc tem que ter nenhum outro nenhum outro nome não há é impossível e ele está falando isso para pessoas que conhecem a lei em que dizem que o homem é justificado pela obediência a lei e Pedro está falando não existe isso diante de Deus não existe crédito a lei ela indica o pecado ela indica a nossa depravação ela indica a nossa necessidade porque nós precisamos de Jesus e ele fala dado entre os homens pelo qual importa que vocês sejam salvos é isso que ele fala? importa que sejamos salvos isto é todos nós menos a mãe de Jesus porque a mãe de Jesus Maria por ela ser escolhida de Deus como Maria ela foi bem tenturada então ela adquiriu o mérito diante de Deus que isso justificou o seu pecado então ela é salva e ainda porque ela foi usada por Deus ela 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 teve méritos para salvar tanto a ela que ainda sobrou crédito e ela pode salvar e ser uma co-redentora juntamente com Jesus certo? precisamos repetir já? o que que Maria disse quando estava grávida? a minha alma engrandece a Deus meu santo Maria não é co-redentora uma das pessoas que eu quero conhecer em primeiro lugar na Bíblia tem tanta gente mas eu queria conhecer a Maria eu quero conhecer ela e como que ela chegou a ter essa conclusão crescendo a mãe de Jesus ela agradeceu a Deus porque ela estava gerando o salvatore é isso que o Pedro está falando não existe outro pelo qual eu, Pedro que ajudei esse paralítico a ser curado preciso também de ser salvo ah, mas se uma pessoa que está tão longe que nunca ouviu Jesus ela não vai ser salvo não que lá atrás nós vimos que aquelas pessoas ouviram e aceitavam se não saberem quem Jesus Cristo é que não creram não serão salvos essa é a missão da igreja espalhar essa notícia falar a respeito das pessoas e uma das formas que a gente reflete a gente pode espalhar essa verdade é aquilo que Pedro faz no versículo 13 que Lucas narra no versículo 13 ao ver a intrepidez de Pedro e João sabendo que eram homens iletrados e incultos admiraram-se as autoridades e reconheceram que haviam eles estado com Jesus vendo com eles o homem que fora curado nada tinha o que dizer em contar uma das formas de nós espalharmos a mensagem da salvação é através de refletir Jesus através de nossa vida há muito desprezo aqui eles ficaram admirados com a intrepidez de Pedro isto é com a capacidade de Pedro de argumentar de agir de modo respeitosa de agir de modo sábia citando as escrituras corretamente porque aquelas pessoas visivelmente aparentemente eles eram iletrados isto é agramatos isto é sem gramática eles não tiveram só pelo jeito de se vestir o jeito de se portar de se pentear eram pessoas que não tiveram a capacidade ou a oportunidade de estudar em grandes escolas rabínicas para dominar todos os pensamentos e o conhecimento todos os pensamentos eles não foram treinados em escolas tradicionais rabínicas só pela aparência deles mas eles não não eram malucos faziam coisas estranhas coisas ridículas só olharmos aquilo que Pedro falou ali há sabedoria a ponderação há conhecimento a citação correta das escrituras há uma forma de confrontar a verdade há uma forma de sustentar a verdade eles não eram estranhos meio malucão assim essa ideia de intrepidez sendo julgados sendo ameaçados eles mantinham uma coerência um pensamento visando convencer uma pregação lógica inteligente sábio e essas pessoas essas autoridades já se lembraram que muitas vezes essa era a grande dificuldade que tinha Jesus aquele homem simples era difícil pegar ele toda vez que tentavam armar alguma situação para Jesus Jesus saia de forma tranquila devemos pagar tributo a César queriam colocar Jesus contra os soldados contra os romanos e também contra os judeus porque se Jesus falasse devemos então os judeus não iam concordar não iam querer se der se falar que não os romanos lá é inter-revolucionário Jesus fala dá uma moeda imagem de quem é isso aqui é de César então dá para ele e vocês são imagens de quem de Deus você entrega a Deus a mulher que foi pega que foi pega em adultério quer dizer ela foi pega em flagrante olha a capacidade daqueles lá de ficar assombrando a vida dos outros pegar em flagrante e colocar Jesus vamos apedrejar claro que é um pecado que é tudo primeira pedra tem uma outra situação que vocês se lembram de que Jesus causou problema no seu filho assim da intrepidez da capacidade para não se deixar nascer então eles tiveram problema com Jesus e agora estão tendo problema novamente com os seus seguidores eles são imetrados e são incultos sabe qual que é essa palavra em grego idiotas é a palavra idiota quando ele fala você é idiota isto é você não sabe nada idiotas era usado muito para aquele soldado rasgo sabe aquele soldado eu tive um amigo que fez exército comigo eu tive um tiro de guerra no Brasil e o sargento falou para ele agora nós vamos dar tiro de festim para vocês experimentarem o baque da arma sabe o que é festim festim é só pólvora não tem o projétil não vai só sai aquele balu só assim então o sargento falou assim então olha é só pólvora não fique assustado não tem o projétil o sargento mostrou tudo o nome dele era paninho paninho no nome de soldado e o estado do lado dele o sargento falou então apontem lá eu apontei assim para o alvo só para você ver assim o peso da arma só até o começo depois você vai colocar o cartucho com o projétil então pá 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 dá uns três tiros aí o sargento chegou para ele assim sempre brincando vai ver se você acertou o alvo sim senhor o cara foi lá ver se tinha acertado o alvo o sargento tinha acabado de falar para ele e não tinha projétil ele falou não acertei nenhum sargento tinha soldados que eram chamados de idiota por causa disso aquele soldado já no mundo acadêmico assim da época idiota é aquele que o máximo que ele consegue fazer é escrever uma historinha em prosa ele nunca vai conseguir escrever o que é batatinha quando nasce falando pelo chão não consegue não consegue não consegue colocar uma poesia não consegue fazer uma declaração de amor que tem um versinho poético então é o idiota é a pessoa que não sabe escrever não sabe pensar não sabe raciocinar não sabe trabalhar com a lógica da vida não sabe usar provérbios então é aquele cara que nasceu trabalha para comer e só isso mais nada e esse mundo acadêmico das autoridades eles na visão que eles olharam para Pedro e Paulo eles são os idiotas eles são os incultos eles não tem capacidade e como eles estão falando tudo isso como que eles conseguem fazer essa lógica e nós estamos sendo convencidos por eles eles não foram treinados mas aqui vai falar alguma coisa eles admiraram-se e reconheceram que eles haviam que coisa fantástica Pedro estava sendo capacitado pelo Espírito Santo talvez para controlar a personalidade Jesus Cristo falou o Espírito Santo vai fazer você se lembrar de tudo aquilo que eu tenho ensinado então não era era uma lembrança mas eles perceberam que a forma de trabalhar de agir de fazer era exatamente o jeito que Jesus fazia eles eram quase que o que a Lua faz com o Sol a Lua não tem luz própria aqui no Japão a gente não tem privilégio que os brasileiros tem que os sul-americanos tem de ver aquela noite em Lua claro bonito em alguns lugares pessoas jogam futebol andam na praia como se fosse quase um dia somente com a luz da Lua que reflete a luz do céu então Pedro não é o cara os apóstolos não são os melhores eles simplesmente estão refletindo o tempo da influência que Jesus teve na vida deles pergunta que eu faço é eu reflito quando a pessoa olha pra mim ela puxa parece Jesus Jesus estaria nesse mesmo jeito um missionário ficou num um grupo não sei se era indígena mas um grupo durou muito tempo e ele pregava falava de Jesus e as pessoas não davam muita atenção não tem poucos frutos e de repente ficou idoso teve que voltar voltou pra casa e veio um outro missionário e esse outro missionário começou a falar de Jesus grande antes de Jesus e falava tudo aquilo que Jesus era tudo aquilo que Jesus falou da forma que Jesus agia o amor a forma que Jesus cuidava as pessoas confrontava as pessoas a sabedoria de Jesus e aquelas pessoas perguntavam peraí esse cara esteve aqui com a gente esse cara morou com a gente não é impossível Jesus está ressuscitado está no céu ele viveu há dois mil anos atrás não ele viveu aqui mas como assim ele voltou pro seu país ele está morando lá ele está morando lá mas esse é um missionário é exatamente exatamente isso então esse reflexo e as pessoas daquela autoridade olhavam para os discípulos e percebiam Jesus neles vendo com eles o homem que fora curado nada tinha o que dizer no contrário ali estava a demonstração viva o reflexo de Jesus na vida tanto dos apóstolos como naquela manifestação de cura daquele paralítico ali está a demonstração do poder de Deus a verdade então o reflexo que nós temos que comunicar é quem nós éramos e quem nós somos agora o que nós buscávamos e o que nós buscamos agora esse é o reflexo de quem nós somos se estamos refletindo a Deus enquanto as pessoas estavam aqueles judeus estavam desprezando os discípulos porque eram incultos não tinham treinamento os discípulos refletiam a Jesus é isso que Lucas está mostrando aqui as perseguições provém do maligno e os discípulos eles eram legítimos a igreja é legítima e por causa disso ele estabelece uma estratégia maligna versículo 15 e mandando-os sair do sinério consultava entre si dizendo o que faremos com esses homens pois na verdade manifesta a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal doutor foi feito por eles e não podemos negar que não tem jeito o que a gente faz nós estamos desesperados aqui mas para que não haja maior divulgação entre o povo ameacemos-nos para não mais falarem neste nome a quem quer que seja então uma das coisas que vai mais muito acontecer no livro de Atos tanto a igreja como os discípulos vão sofrer ameaças do que será que ameaçaram você já recebeu ameaça bom se eu não fizer isso eu te mando embora já recebeu ameaça dá medo você fica sobre o poder da pessoa você muda o seu comportamento você sente insegurança ameaça 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 desestabilizar você trazer insegurança e eles estão falando vamos ameaçar eles vamos fazer isso e aí então versículo 19 chamando-os ordenaram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus então talvez na ameaça você lembra o que aconteceu com o chefão de vocês vamos levar vocês para Pilates e vão matar do mesmo jeito vamos fazer Pilates açoitar do mesmo jeito que Jesus passou então são ameaças que podem trazer terror para você trazer ansiedade trazer preocupação e pessoas sofrem transtornos quando se sentem ameaçados agonia talvez eles incluíram tudo isso mas ao sofrerem aquele autoritarismo ao sofrerem aquela ameaça veja o versículo 19 mas Pedro e João lhes respondeu posso me perguntar para vocês por favor dá para vocês avaliarem e julgarem é isso que o Pedro está falando julgarem julguem por favor vocês estão aqui como juízes vocês estão aqui porque são homens sábios homens capacitados que diante de uma situação tem a capacidade de inserir o que é certo e o que é errado então julguem por favor nos ajudem a tomar uma decisão é isso que o Pedro está falando por favor vocês que são homens capacitados ajudem a gente a tomar uma decisão julgarem vocês mesmos se é justo diante de Deus se é correto diante de Deus se é certo diante de Deus por favor nos ajudem a tomar uma decisão é isso que o Pedro está falando olha a brincadeira a brincadeira de Pedro com ele a ironia ajude a gente a tomar uma decisão diante de Deus se é justo se é certo se é correto a gente obedecer a vocês ou a Deus ouvirmos antes a voz ou outros do que a Deus ele deve obedecer a vocês parar de falar de Jesus ou devemos obedecer a Deus porque tudo que a gente fez foi em nome dele ele mandou a gente ensinar ele mandou a gente proclamar deu autoridade em nome dele para a gente abençoar pessoas o que vocês acham a gente deve obedecer a vocês ou a Deus se a gente obedecer a vocês e desobedecer a Deus ele não está correndo perigo não será que não é mais perigoso João Pedro Eduardo ele falava que por ele temer tanto a Deus ele nunca teve medo dos homens por ele temer tanto a Deus ele nunca teve medo dos homens e quantas ameaças ele recebeu ele tem no versículo 20 pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos nós vimos nós não inventamos isso o cristianismo por muitos anos foi considerado uma religião um sistema religioso inventado por alguns homens algumas pessoas viveram em comunidade que idealizaram mentalmente toda essa história a respeito de Jesus e ressurreição e Pedro fala justamente o contrário nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido é a mesma coisa que a irmã várias vezes ela coloca lá no facebook textos assim que se alguém chegar e falar para ela para de escrever isso não é bombeira eu não posso deixar de falar isso eu não posso deixar de falar daquilo que Deus tem feito na minha vida vocês se lembram da Iris ela saia falando para todo mundo e ela falando se alguém pedisse eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido não dá eu seria desonesto comigo mesmo então quando uma pessoa tem uma experiência vive Jesus reflete Jesus e ela é honesta consigo mesmo mesmo que pessoas venham a impedi-la ela não consegue tá bom pronto ok vai falar que é impossível não tem jeito isso envolve paixão isso envolve amor isso envolve aquele que está em primeiro lugar no nosso coração não tem jeito é a mesma coisa quando você está apaixonado por uma pessoa e você fala estou pensando muito nela vou parar tenta não tem jeito é isso que Jesus faz conosco ele causa uma mudança tão grande na nossa vida e o impacto é tão forte que a gente não consegue deixar de pensar de falar versículo 21 depois ameaçando-nos ameaçando-nos mais aí mais ameaça então os judeus aqui estão furiosos os soltaram não tendo achado como os castigar por causa do povo porque todos glorificavam a Deus por o que aconteceu ora tinha mais de 40 anos aquele em quem se operava essa cura milagrosa então Lucas vai falar essas perseguições elas provêm do maligno porque elas trazem intimidação ameaça pressão intimidação aprender seus filhos vão poder estudar aqui talvez aconteça isso com sua família pensa bem você tem filhos você tem esposa sabe aquela intimidação terrorista a gente chama até de danos morais que a pessoa trabalha aqui na mente então eles ameaçaram mais ainda e aí soltaram eles porque eles não queriam cometer o mesmo erro que tinham cometido com Jesus em serem acusados Pedro já tinha acusado eles então para ele falar tem filho você compra um açougue ali eu conheço o dono do açougue então é esse tipo de ameaça que a besta vai fazer durante a população de colocar até uma marca para que as pessoas não possam comprar nem vender então você vai se sentir oprimido ameaçado e aí vai continuar ameaçando a Deus a todo custo e ao mesmo tempo que há intimidação a vida dos apóstolos fazer com que o povo glorificasse a Deus por que que essas pessoas estão com tanto medo tão invejosos causam intimidação impedimento prisão por que? porque eles precisam ser glorificados eles estão interessados nele são grupos que estão preocupados com o bem-estar próprio e Pedro aqui não está preocupado com a sua glória Lucas demonstra isso ele fala eles não estavam querendo chamar a atenção montar a igreja do apóstolo Pedro reino apostólico de Pedro é interessante que todo todo movimento herético ele sempre vai exaltar o seu fundador budismo confucionismo Charles Taze Russell que é o 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 e alguns grupos chamados evangélicos que muitas vezes o seu fundador tem maior importância tem palavra final do que o que o próprio palavra de Deus é aqui Pedro demonstra que se eu morro se eu não morro o próprio Paulo diz pra mim viver é Cristo e morrer é vantagem é ganho então eles não estavam preocupados até em segunda por índice Paulo fala que alguns dizem que sou de Pedro sou de Paulo apó apó mas nós somos instrumentos nós somos ferramentas na mão de Deus um dia Paulo chegou numa cidade libertou uma mulher de espíritos malignos e as pessoas ah os deuses chegaram até nós não façam isso então uma característica da igreja genuína de Deus é não procurar engrandecer o seu próprio nome os fundadores não estão preocupados em engrandecer o seu nome Lucas está mostrando para teófilo eles não estavam preocupados eles estavam interessados em que suas vidas servissem a Deus para engrandecer o reino e glorificar a Deus então as pessoas estavam glorificando a Deus por tudo aquilo que aconteceu tanto o paralítico como essa defesa essa forma essa postura de Pedro diante das autoridades e aí para terminar Lucas fala olha tinha mais de 40 anos aquele que se operara essa dor milagrosa não sabe por que Lucas termina desse jeito eu sinceramente não entendi porque diante de tanta situação assim em comparação Lucas fala agora tinha mais de 40 anos aquele que se operava na secura milagrosa isto é desde que ele nasceu daquele jeito e a bênção que ele recebeu causou todo esse problema enquanto os escritos e faliseus e saduceus deveriam estar glorificando a Deus e levando aquela sociedade a crer em Cristo sabendo que o refrigério tinha chegado através da salvação em Cristo eles estavam impedindo o avanço por causa desse próprio só para a gente arristar algumas perguntas que vi hoje e a gente talvez possa ver alguns defeitos em nós que talvez sejam ainda dominantes que é proveniente do maligno por exemplo o ímpio que é dominado pelo maligno ele é impaciente ele tem inveja ele tem imposição de ideia só ele está certo ele age com ilegalidade ele age com injustiça e trabalha com intimidação se você não seguir as regras você vai perder essa posição que entra em nós o salvo que é cheio do Espírito Santo ele tem coragem mas ele tem respeito ele não pude ele denuncia a incoerência sua postura vai mostrar o quanto é incoerente aqueles saduceus eles estavam ali como construtores mas eles estavam destruindo o reino de Deus ele sustenta e ensina a verdade ele condena o erro ele não não tem medo de apontar que tais ideias estão erradas ele obedece a Deus a qualquer custo e tudo que ele faz é para glorificar a Deus nunca para si mesmo diante disso o que eu posso usar na minha vida devo nutrir o meu relacionamento íntimo com Jesus e com a palavra tudo aquilo que Pedro fez foi por reflexo do seu tempo do investimento de Jesus na sua vida e esse mesmo investimento que Jesus fez na vida de Pedro é o mesmo investimento que pode ser feito na minha vida devo tratar com respeito as autoridades que Deus tem colocado sobre mim mesmo que as perseguições venham delas então o que conta no momento da perseguição é a minha reação à perseguição talvez seja uma oportunidade de eu pregar a evangélica que vai em alguns casos trazer salvação em alguns casos vai trazer condenação mais ainda e não se acovarde para falar de Jesus tema tanto a Deus que você não vai conseguir nunca temer os amores amém Música Legenda Adriana Zanotto